Ok! Oi! Como é que está, Vanessa? Tudo bem? Oi, professor! Estou de aniversário hoje! Ah, feliz aniversário, então! Ah, obrigada! Por isso, marquei para hoje a falar. Sim, a empresa está livre o dia de aniversário. Ah, maravilha! A gente fala assim, em português, que no dia do aniversário a empresa dá um desconto. Ou seja, dar um desconto é tipo, ok, vou deixar você fazer isso, ok, pode ter o descanso aí. É o desconto, dá o desconto. É o desconto, dá o desconto. É uma expressão. Como é que está indo com o português aí, Vanessa? Ai, professor! Já começou a ver as aulas, já começou a aprender muito, já viu as palavras do dia, já viu os e-mails, já viu a publicação no blog, já viu os vídeos no YouTube, como é que está com o português? Fala aí! Eu vou falar! Fala aí! Eu sou da Costa Rica, eu comecei nas aulas no CV, em abril de 2018, até novembro, que eu já moro no Panamá. Aqui no Panamá é muito caro, e muito... os professores não são bons, não são brasileiros, então eu não gostei. Você sentiu a diferença na hora, né? Ah, tudo, professor, porque eu já... eu cheguei a CB4. Então, eu acho que é... eu avancei muito para começar de novo aqui, eu não gostei. E a metodologia que o pessoal usava também, imagino que era a metodologia tradicional, né? Esse... O pessoal, o livro, não sei o que... Repita comigo, não sei o que... Isso, professor. E eu trabalho para uma firma de auditores internacionais, por isso eu viajei no ano passado, todo mês de setembro, para o Brasil. Eu fiquei um mês em Goiânia e uma semana em São Paulo. Então, eu gosto muito de falar português, eu gosto de português, então eu estudei mais, me preparei mais, porque eu tinha que falar lá no treinamento. Ah, foi muito difícil. E no começo é ainda mais difícil, né? Porque não é somente o idioma, mas o lugar novo, né? Você, ei, não conheço ninguém, você... Tudo. Tudo. As pessoas, as pessoas. E eu fiquei apaixonada lá, professor. Eu vou voltar. Que bom, que bom. Gostei muito. Meus colegas... Meus colegas de Goiânia, de Porto Alegre, Minas Gerais, Belo Horizonte e Brasília. Mas as pessoas de São Paulo são muito sérias, são muito... não sei. Você achou um pouco diferente, então? Sim, muito. Eles não... É como se fala... Você falou em um vídeo, eu escutei. É que eles não estão com nós. Eles sempre ficaram separadinhos. Ah, ok. As pessoas de São Paulo. não quiserem... Não quiserem um... Chantar com nós. Aí eu vou falar uma coisa, Vanessa. Você tem que dar o desconto, né? É uma cidade grande. Ou seja, entende a expressão agora? Você tem que dar o desconto. É normal que... É comum que aconteça isso. Que as pessoas sejam um pouco mais desconectadas. Até porque a cidade tem um ritmo muito mais acelerado. Então ninguém quer perder tempo com ninguém. Está todo mundo fazendo as suas coisas. É tudo rápido. É tudo... Enquanto vocês, é tranquilo. Assim, vamos conversar aqui. Tomar um cafezinho. Dar uma risada. Não sei o que. Depois a gente trabalha aí. Sossegado. Mas... Desculpa. Desculpa. Se você for ver nas estatísticas, os países que o pessoal são mais felizes, ou as cidades que o pessoal é mais animado, é o pessoal que menos trabalha. Você fala que é em cidade costeira. Em praia. Cidades que é na praia, né? Na costa. No litoral. Geralmente, quem mora no litoral tem uma vida mais tranquila. E o pessoal fala Ah, é preguiçoso. Esse pessoal não gosta de trabalhar. Não sei o que. Mas não é que o pessoal não goste de trabalhar e seja pessoa agressiva, chata. Não. É tipo... A gente trabalha menos. Não é que a gente não goste de trabalhar. É que a gente simplesmente valoriza também a parte social. Então, a gente trabalha menos e vai crescendo no lado pessoal. É tipo, valorizar mais o lado pessoal do que o profissional, entendeu? Sim. E o outro é o contrário. Quanto mais em cima você estiver no profissional, melhor. Ainda que o pessoal esteja horrível. Então, acontece muito isso nas cidades grandes. Por isso que eu falo. Dá um desconto. Dá um desconto porque a cidade também é tão grande. É um monstro. E é difícil você sair dali da armadilha, né? A armadilha é a trampa. Ah, sim. Mas eu gostei. Eu fui lá uma semana e ficou chovendo. Toda semana. Ah, caramba. Você viu uma palavra que eu ensinei que quando chove muito na cidade, muito, muito, muito e fica tudo alagado. Como é o nome que a gente fala? Quando os carros estão... Você lembra? Você viu essa palavra ou não? Sim. Eu escutei mais... Começa com é. Enche. Enche. Mas eu escutei agora também com as notícias no Rio. Enchente. En? Enchente. 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 Teve um enchente ontem aqui, não sei o que, alagou tudo e tal. Então, é uma enchente. Deixa eu... Enchente. Isso. Agora, enchente só é com água da chuva, ok? Eu não posso falar que teve um enchente na minha casa, a lavadora, sei lá, soltou a mangueira e começou... Não, aí foi tipo um alagamento, um vazamento. E não enchente. Assim, ó. Tá vendo aí? Enchente? Enchente. Ah, eu escrevi bem. Enchente. Então, eu vou parar. Para quando está chovendo. Se é enchente, quando está chovendo. Está chovendo muito, então é enchente. Você viu as palavras do dia no Instagram também, que eu estou publicando aí várias, e muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Impressionante. Eu coloquei aqui hoje, ó. Ontem, na verdade, eu coloquei. Olha só. Deixa eu, peraí. Sim. Eu coloquei, eu não conhecia. Cisco. Cisco. Cai um negocinho no seu olho, assim, pincar no olho, você... Ai, caramba, cai um negocinho no olho. Isso se chama cisco. Cai um cisco no meu olho. Só pra quem? Pra mim. Olha esse. É só um cisco. É só um cisco. Ou é... Agora, para finalizar aqui, não é expressão de bater perna enquanto você está andando muito para todo lugar. Então, você pode falar... Vamos lá no shopping, bater perna. Ou seja, caminhar, passear. Ou seja, não foi a última... Agora, olha essa... Se acontecer alguma coisa no shopping, você também... A quantidade de pessoas que saber. Seu amigo, a sua amiga, tipo... Chegar lá... Seis por sete. Abafo o caso. Abafo o caso. É tipo, não falo sobre isso. Abafar e cobrir. E eu não conhecia isso. Não somente você, mas 93% das pessoas que não conhecem. Então, a ideia, Vanessa, é sempre focar em conteúdo que eu imagino que vocês não sabem. Entende? Eu sempre vou tentar ensinar para vocês coisas que provavelmente eles não vão saber. Entendeu? Aí vocês, quando vê o vídeo, tipo, ah, caramba, não conhecia... Ah, não sabia que falava assim. Ah, não sabia que também tinha essa expressão. Há muitas coisas, professor, que você coloca aí em seu story. E eu não conhecia. Não, tem muitas. Às vezes o pessoal fala, ah, eu falo português já faz dois anos, não sei o quê, eu morei no Brasil, não sei o quê, tal, ho, 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 ho. Aí eu, ah, é? Beleza. Vou colocar uma lista aqui de palavras para você para ver como é que está o seu vocabulário. Porque uma coisa, uma coisa é você morar o tempo, dois anos no Brasil, e outra coisa é você aumentar o seu vocabulário. Você pode, no começo, você já deve ter se dado conta que quando você começou a aprender português, o nível aumentou muito rápido. Ou seja, o gráfico de aprendizagem sobe muito rápido no começo porque você não sabe nada. Aí depois, começa a ficar mais estável, estável até o ponto que você fala, eu não estou sentindo que eu estou avançando. Eu estou na mesma coisa, eu não sinto que eu estou aprendendo coisa nova, tal. Aí tem três estados. O estado que você está assim, né, plano, que você não está aprendendo nada novo. Tem o estado que você está decaindo, e tem o outro estado que você continua aprendendo. Então, esses vídeos do curso completo também que você começou, você se matriculou no curso completo, você já fez as primeiras aulas, a ideia é sempre estar crescendo o vocabulário. E você já deve ter percebido que nesse material do curso completo, tem muito material de apoio. Então, tem o vídeo, tem a legenda, tem a transmissão, tem as frases, tem o áudio das frases, tem o áudio do vídeo, tem o flashcards, tem suporte via WhatsApp. Ou seja, tudo que você vê nesse vídeo, você vai aprender. Você vai aprender. Sim. Professor, eu tenho uma pergunta com isso. Pergunte duas ou três. Como eu escuto, ou seja, qual é a ordem para escutar? Eu escuto o vídeo número um, logo os verbos número dois, logo o número três, é vocabulário, e número quatro, expressão. É assim? Ou como eu posso escutar isso? É assim? Você segue a sequência que está no curso. Nessa mesma ordem que está... Um, dois, três... Eu acho que eu vou colocar, porque está na sequência, sendo que não tem um número, entendeu? Então, às vezes, o pessoal pergunta, qual é a sequência essa que está aqui? Ou como é que é? Ou seja, eu coloquei nessa sequência, mas falta colocar, tipo, número um aqui, número dois aqui, número três. Mas no vídeo de apresentação, eu falo sobre a sequência. Começa com básico, verbos, vocabulário e expressões. Entendeu? E repetição, sete vídeos por semana, Vanessa. Sim. No final de uma semana, a sua missão, a única missão é, no final dessa semana, eu tenho que ter aprendido sete vídeos. Eu tenho que ter aprendido o que está em sete vídeos. Ou seja, completamente. De baixo para cima, de cima para baixo, de lado para o outro. Eu tenho que aprender 100%. Entendeu? Quando eu começar a explicar uma palavra, você já sabe qual é que eu estou falando. Na mesma hora que você fala, ah, tal palavra. Caramba, porque você associa, né? E é muito interessante, porque como você tem áudio, e eu aprendi em inglês, com áudio também, áudio e texto. Mais áudio e texto, eu aprendi em inglês. E vocês estão aprendendo com vídeo, áudio e texto. Ou seja, e imagem também, que é no curso. Entendeu? Então, então facilita a vida. Você chegou em qual parte do curso básico? Eu cheguei a a vídeo número 4. Hoje é o quinto. Você começa o quinto, ok? Mas olha só, não se resuma a ver somente um vídeo por dia. Quando eu falo sete vídeos por semana, o ser humano automaticamente pensa, né? Um vídeo por dia. Mas não tem que ser um vídeo por dia. Você pode repetir sete vídeos por dia também. Ou três vídeos. Você faz vídeo número um e dois por dia. Dois vídeos por dia. Um e dois. No outro dia, três e quatro. Mas sendo que você passa o dia inteiro ouvindo e ouvindo outra vez e outra vez, vendo vídeo. E no final da semana, você revisa. Então você cria a sua playlist também. Você tem iPhone ou tem Android? É Android. Android, né? Então, você pode... O bacana do curso também. Você viu o vídeo que eu mandei sobre como baixar os arquivos em áudio e PDF? Sim. Ok. Porque aqui, ó. Você pode colocar no seu celular. Ok? Você vai aqui em Music. E o curso aparece... Ah! E aí escuta também. Porque fica offline. Então você vem aqui, ó. Esse aqui é o curso básico. Eu coloquei só um módulo aqui que eu tô quase sem espaço no meu iPad. Eu tenho que apagar algumas coisas. Então aqui você vai ver a sequência. Então você vai ter o áudio da aula um e frases da aula um. Áudio da aula dois, frases da aula dois. E o mais bacana também, Vanessa. Se você... Tá ouvindo? Sim, estou. Estou ouvindo. Aqui, travou um pouco aqui. Apareceu a conexão instável. Se você quiser criar uma playlist, você também pode criar uma playlist. Diretamente no celular. Entendeu? Eu entendi. Então, aí fica mais fácil. Porque se você falar... Ah, eu tenho dúvidas na aula dois e na aula quatro. E não ficou muito claro algumas palavras. Nessas duas aulas eu não entendi 100%. Então você separa essas duas aulas e coloca na sua playlist. E você passa o dia escutado. Eu tenho certeza que você vai aprender. Sim. Eu preciso disso, mas há muitos, muitos, muitos verbos. Na Costa Rica, no dia um, nós aprendemos sempre com o pretérito perfeito. Sempre, sempre, sempre. Do dia um ao último dia que eu fiquei lá. Sempre. E eu tenho também... Eu coloco... Eu... Para... Eu posso... Eu sempre aprendi assim. Em uma escola, em um colégio também. Eu tenho que escrever. Sempre. Primeiro. Começa a escrever. Sim. Eu tenho que fazer isso. Senão eu não aprendo nada. Então, eu escrevo e coloco em... Ai, meu Deus. É... Não, poste. Esqueci. Não, poste. É um livro, anotações, caderno. Uma folha. Uma folha branca. E eu coloco aí tudo. O verbo e... Sim. Eu coloco aí o verbo presente e pretérito perfeito. Sempre. Eu acho que eu sei conjugar... Quando eu cheguei no Brasil, Meus colegas falaram... Vanessa, você sabe melhor conjugar que nós. Isso acontece muitas vezes com os estrangeiros. Que estudam tanto a conjugação. Sabe o nome de tudo. E nós que somos do Brasil, a gente não sabe nada disso. A gente simplesmente fala português. Sim. Escuta. Outra coisa que você pode fazer aqui, ó. É adicionar o ícone do curso, da página, no seu celular. Ah, também, sim. Eu tenho como favoritos. Isso. Você coloca no favoritos, mas você também pode adicionar em home screen. Add to home screen. E como... Então, aqui no... Como é que é isso? No Android, você... Vamos supor... Tipo, eu tô no meu blog aqui, né? Tô no blog. Sim. Tá vendo aqui? Ah, entendi. Aqui em cima tem três pontinhos. Ou seja, cada celular é diferente. Mas quando eu clico aqui em cima, aparecem algumas opções. E uma das opções é... Add to home screen. Tá aparecendo. Aí. Clica aí. E na mesma hora, essa página que você tá no momento, vai aparecer no seu home screen. Então, você, com o clique, você acessa o curso. Quando eu clico aqui, abre diretamente na área de login pra eu acessar o curso. Entendeu? Então, coloca aqui meu e-mail, a senha que eu usei pra fazer a matrícula. E você acessa o material. Vou te fazer aqui bem rapidinho aqui pra mostrar pra você. Porque uma vez que você loga, já fica direto. Então, não precisa estar logando toda hora. Entendeu? Já fica gravado. Você pode colocar aqui... Você pode falar logar. Logar. Sim. Logar. Logar. Você pode colocar aqui, ó. Lembrar a senha. Ok. Pra você não ter que colocar outras vezes. Ou você pode dar só entrar. Eu vou colocar entrar aqui. E aí, quando você entra, vai aparecer diretamente os cursos na sequência que eu falei pra você. Então, primeiro tá o curso básico. Depois tá o curso de verbos. O curso de vocabulário. E o curso de extrações. Entendeu? E se você quiser baixar os arquivos, eu mandei já o vídeo pra você explicando. Pra você passar pro computador. Então, fica mais fácil. Entendeu? Pra você acessar também offline. Porque nem sempre você tá com a internet, né? Então, aqui você tem um vídeo de apresentação. Você pode acessar a aula 1. Aqui, vamos supor. Você vai acessar a primeira aula, né? Tem os verbos básicos. Você tem um vídeo que tá um pouco sofrido. Sim, tá fraca. É, não sei se você não tá aparecendo. É. Apareceu? Ai, caramba. Quando aparecer, eu carreguei de novo. Não, esquece. Ok. Então, você sabe que você pode clicar nessas palavras pra explicar na mesma hora, né? Ah, eu posso fazer isso? Sim, ou seja, quando você clica aqui do lado, nessa caixinha aqui, tá vendo? Ah, entendi. Sim. Quando você clica aqui, na mesma hora explica a palavra. E se você quiser baixar o vídeo, você tá vendo essa caixinha aqui, ó? Você pode baixar, você clica aqui e download. E se você quiser colocar legenda em português, você pode colocar aqui nesse CC. Tá aqui? Entendi. Você tá aqui de CC. Agora, se você quiser que eu fale mais rápido, você clica na engrenagem aqui. Não. Então, clica na engrenagem, aí aparece aqui, ó. Speed. Sim. Tá aí uma vez normal, eu posso colocar aí 1.25, 1.5, 1.75 e até duas vezes mais rápido. Nossa. Aí, se eu colocar aqui duas vezes mais rápido, eu vou dar play. E a internet tá... É engraçado, né? Assim fala, meu amigo de Porto Alegre. E de... Ai, não, mãe. De vagabundo. Posso falar? Quando eu viajo pra outro país... Eu vi... Ai, que engraçado. Vamos lá. Vamos lá. A versão em áudio das frases, ok? Pra você praticar a leitura. Então, você tem as palavras aqui. Você clica em play. Você vai escutar todas as palavras. Isso você pode baixar pro seu celular também. E aqui você vai ter a versão em áudio do vídeo. Se você clicar aqui, você vai ter a transcrição do vídeo. Tudo que eu falo no vídeo aparece aqui nesse texto. É um PDF que você também pode baixar. E você já deve ter visto aqui os flashcards, né? Então, você escreve aqui a palavra que se refere. Tipo, ele tá aqui em cima da bola. Ele tá ficando em cima da bola, né? Ficar. Então, coloca aqui ficar. Ele ficou aqui, ó. Em cima da bola. Sim. Esse aqui seria o quê? Lembra? Não. Fogo. Esquentar. Esquentar. Ou seja, se eu colocar essa imagem aqui pra você, solta. Você não vai saber? Você pode pensar fogo. Você pode falar derreter. Você pode falar no check aqui, ó. E continua. Essa aqui é o quê? Oh, que isso? Não sei! Fechou a computação. Fechou? Tá fechando. Tá fechando, né? Então, você coloca o verbo fechar. Fechar. Você vai saber o que é fechar? Porque essas palavras, elas estão no curso. Entendeu? Então, fica muito mais fácil de você praticar. Quando eu mostro pra você somente a imagem, você fica pensando, pode ser várias coisas, mas como você já viu o vídeo, você já sabe, ah, no vídeo são dez palavras e uma das palavras falou sobre fechar. Então, deve ser fechando, fechar, alguma coisa assim. E a frase que eu coloco é a mesma. Então, você só faz completar. Entendeu? Ah, ok. Eu faço isso. Eu escrevo. Eu tenho meu caderno do ano passado também. Eu vou aqui escrevendo. Deixa eu ver. Esse caderno tá sem tradução, né? Tá sem nenhuma tradução aí, né? Nada de tradução. Tudo português. Tudo português. Eu escrevo todos os verbos. Os dez verbos. E logo eu faço orações com isso, verbos. Suzinha. Ok. Você tá escrevendo agora por sua conta, né? Ou seja, eu não sei como é que tá seu nível pra escrever português. Mas, geralmente, você deixa pra escrever por último. Ok? Ok. Se você quiser fazer transcrição, você pode fazer transcrição. Eu recomendo. Você pode transcrever as frases que estão no curso. Ok. Então, você primeiro transcreve, transcreve. Vamos supor. Eu vou passar a semana vendo os vídeos, prestando atenção, ouvindo, falando em voz alta, lendo, prestando atenção nos detalhes. E, no fim de semana, eu vou fazer frases com tudo que eu vi durante a semana. Ok. Aí é melhor. Ok? Ok. Porque você tem uma semana pra aprender como se escreve melhor. Então, algo que você erraria no primeiro dia escrevendo, você já pode evitar o erro no final de semana, porque no quarto dia você se deu conta que essa palavra não se escreve como você ia escrever no primeiro dia. Então, no fim de semana, você já escreve correto. Então, em outras palavras, antes de colocar no papel, observe, fale, leia, entendeu? Pra que você tenha mais conteúdo. Pra que você saiba mais. Quando você for escrever, você vai pensar, eu já vi essa palavra várias vezes e eu nunca vi escrita dessa forma. Deve estar errado. E você vai lá e corrige. Entendeu? Sim. Entendi. Eu só escuto os vídeos. Só um adicionado. Só um adicionado. Não. Você veja o vídeo primeiro, depois escuta a versão em áudio. Ok. Pra você ter noção, até mesmo no seu idioma nativo, quando as pessoas falam muito errado, escrevem muito errado, geralmente, geralmente são pessoas que não leem. São pessoas que não veem essas palavras escritas de forma correta. Então, elas sempre ou escutam ou falam. Mas eu nunca leio a palavra. Então, quando vai escrever, não sabe como escrever. Porque eu nunca vi a palavra. Eu não vi a palavra várias vezes pra eu saber que quando eu tô escrevendo... Porque, às vezes, você escreve algumas coisas ou você digita também. E você olha assim e faz... Tá muito estranho essa palavra. Tem alguma coisa errada nessa palavra. Tipo, não tá muito legal. Tem alguma coisa errada aí que... Sabe? Tipo, aí você vai lá e corrige. E você... Já aconteceu comigo. Às vezes, eu vou digitar uma palavra e eu começo a digitar 30% da palavra e eu fico pensando... Ai, caramba, como é que é com L? É com C? Aí eu tenho que escrever a palavra 100% com as duas formas pra ver qual é a que se vê melhor. Ou seja, eu não tô tão seguro assim 100% se é com L ou com LH ou o que seja. Então, eu escrevo a palavra das duas formas e, observando a palavra, eu vejo... Não, não. Essa aqui. Essa aqui. Entendeu? Porque agora você vê a palavra. Tipo, você vê a palavra e você pensa... Eu nunca vi essa palavra escrita dessa forma. Deve estar errado. Então, você vai lá e passa pra outra. Entendeu? Sim. Entendi. Pronto. Ajuda. Pronto. Mais perguntas? Mais perguntas? Não. Eu vejo e escuto os vídeos, sete vídeos. Vejo, sim. No fim de... Aham. No fim de semana, eu faço o quê? Uma... Prazes. Revisão. Uma revisão. Uma revisão de tudo na semana. Sempre. Então, durante a semana, você vai ver os vídeos, você vai ler em voz alta, você vai ler também em silêncio. Você vai fazer transcrição. Escreva. Escreva durante a semana, mas transcrição. Porque quando você transcreve, você tem certeza que tá escrevendo corretamente. Então, você não somente transcreve, mas você leia bem o que você tá transcrevendo. Quando você tá lendo o que tá transcrevendo, você vai começar a se dar conta das coisas. E outro detalhe. Quando você escreveu uma palavra, que essa palavra chama a atenção, tipo, ah, olha como é que você escreve essa palavra. Ah, caramba, eu não sabia o que eu escrevia assim, eu tenho que prestar atenção. Você vai lá e sublinha essa palavra. Entendeu? Coloca um tracinho embaixo assim, ó. Sublinha a palavra. Sim. Entendeu? Você pode usar cores também, se você quiser. Não sei se você gosta de usar muitas cores, mas você coloca verde, ou azul, sei lá, rosa, o que seja, pra, tipo, atenção com essa palavra. E coloca azul pra uma palavra, tipo, palavra que eu tenho que repetir muitas vezes. Eu tenho que prestar muita atenção nessas palavras. Entendeu? Então, você vai organizando pra quando você passar a vista no seu caderno, você pode fazer uma revisão rápida. Porque as palavras que você, que palavra estranha, tipo, talvez em português é junto. Não é essa parada. Talvez, junto. Então, quando você vê talvez junto, você, talvez, junto. Aí, em espanhol, essa é parada, essa é parada. Através, talvez, em português, através, talvez, você junta. Então, aí mesmo, você se dá conta da diferença entre o português e o espanhol, e você sublinha, ok? E escreva com lápis, não com caneta. Não, com lápis. Ai, caramba, cadê? Com isso aqui, ok? Isso aqui, ó. Com ponta. Como você chama isso? Evite... Isso aqui é lápis. Lápis? Lápis grafite. Ok. Sim. Ou seja... Esses dois são lápis, ok? Sendo que... Isso aqui tá na categoria caneta. Ah. Uma subcategoria, digamos. Os dois são lápis, mas isso aqui é uma caneta. Se eu pedir pra você um lápis, você pode trazer ou esse, ou esse. Mas se eu pedir uma caneta, você vai trazer essa? Você nunca vai trazer essa? Se você tiver essa, você vai falar... Cara, eu só tenho um grafite. Ah, agora eu tô precisando de uma caneta, é pra assinar um documento. Entendeu? Essa é a diferença. Então, você escreve com lápis pra você poder o quê? Apagar. Ok? Sim. O seu caderno tem que estar em perfeitas condições. Isso. Mas, então, eu não posso colocar ao lado do verbo a tradução? Não, negativo. Negativo. Não faça isso. Negativo, não faça isso, ok? Você coloca do lado a definição. Você coloca a definição dessa palavra. Você pode colocar uma imagem. Ah, ok. Você pode até colocar... Ah, sim, sim. Parece ele tá... Ah, sim, sim. Ah, agora, sim, sim. É que eu preciso lembrar com alguma coisa. Sim, assim, sim. Isso. Então, você pode escrever a palavra e, do lado, você pode escrever a definição. Então, se você não tá segura pra escrever a definição em português, não tem problema. Escreva a definição em espanhol, em chino, em inglês, ou seja, o que você quiser, entendeu? Em chinês, ok? Não chino. Em chinês. Chinês. Falam vocês. Ah, é que fala espanhol. Chinês. Mas a ideia, a ideia é que quando você veja essa palavra, você não lembre de outra palavra. Você lembra de uma definição. Quando você vê essa palavra, você não lembra da tradução. Você lembra da imagem, do que significa isso. Isso. Eu preciso isso. Se eu falar pra você agora. Se eu falar pra você agora. Cascada. Você imagina o quê? A cascada do rio. Você imagina a cachoeira, né? Você imagina a cascada. Você imagina a cascada, como ele lá. Não piensas em cascada, cachoeira. Não. Cascada. Então, fogo. Fuego. Você imagina o quê? Fogo? Não. Você imagina chamas. Chamas? Sim. Você imagina o fogo, como tal. Você imagina o fogo, como tal. Não a palavra e depois o significado dessa palavra. Você imagina o que é essa palavra. Então, esse nível é o nível que a gente tem que alcançar aprendendo idiomas. O nível que você pensa numa palavra e você lembra da situação. Você não lembra a tradução. Vai chegar no ponto que você vai... Você fala inglês? Você fala inglês? Um pouco. Não gosto. Ok. Eu falo francês. Francês e rosto. Ok. Você fala francês. Italiano também. Você fala francês. Beleza. Você fala francês, fala italiano. E pode acontecer algumas vezes, quando você já tem um nível de fluência mais alto, de você saber palavras em italiano, mas você não sabe como é que se diz em espanhol. Você não sabe. Você aprendeu em italiano, mas eu não sei como é que se fala essa palavra em espanhol. Eu não aprendi essa palavra com tradução. Então, essa palavra, você tem em italiano. Você tem em francês. Não existe em outro idioma pra você. Então, quando alguém pergunta, como é que você diz isso em espanhol? Aí você fica, espanhol? Caramba, não sei o que é espanhol. Eu não sei. Aí você tem que perguntar pra alguém ou ir no tradutor pra ver qual é o significado. É como saudade? Meus colegas perguntam, Vanessa, como é saudade em espanhol? Eu não tenho tradução. Você tem saudade. Você tem saudade. Eu tô com saudade. Eu gostei muito. Eu posso ter saudade. Eu posso ter saudade. Essa é a minha palavra. Eu posso ter saudade. Favorita? Sim. É bacana. É a minha palavra favorita. Eu lembro uma vez que eu tava num avião. Sim, fala. Essa palavra, você falou agora. Essa se usa para? Para quando... Ah, que saudade você pode usar? Pra pessoas, de ter saudade de alguém, de sentir falta de alguém ou de qualquer outra coisa. Saudade dos velhos tempos, não sei, da infância, eu tenho saudade do tempo que eu morava em tal cidade, eu tenho saudade do meu tempo da universidade, eu tenho saudade... Ah, não é saudade da pessoa? Não. Saudade de qualquer coisa. De qualquer coisa. Saudade até de uma cerveja. Caramba, eu tenho saudade de uma cerveja e tal. Também. Isso é saudade de algo, entendeu? Saudade da comida de coreânia. Mas, para você ver, português na teoria é uma coisa, tanto para estrangeiro como para brasileiro. Para brasileiro. Você aprende na teoria que você tem que falar de tal forma, sendo que na prática as pessoas falam de outra forma. Ainda que esteja errado. Em inglês acontece a mesma coisa, porque em inglês você tem que falar... Are you going with us? Você vai com a gente. Are you going? Do you know? Ou seja, se eu vou perguntar alguma coisa, é do, blá, blá, blá. Are you, blá, blá, blá. Sendo que na prática você vê as pessoas falando o quê? You going with us? You going? You going with us? You going? You coming? Igual no Brasil. Que, que, que. Que, 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 que. Você está fazendo o quê, né? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Que isso? O que é isso? Você vai ver, tipo, em português, como em espanhol, existe a diferença entre isso e isto. Entre nisto e nisso. Sendo que na prática a gente tende a usar isto. Olha, eu posso falar, em teoria, seria isto aqui é um lápis. Sendo que na prática, muitas pessoas falam isso aqui, isso aqui. Ves que em espanhol você tem que dizer isto é o que está na mão. Isto, isto, isto. Não isso. Ou esse, quero esse. Ou este. Eu acho que em espanhol se respeita um pouco mais a diferença entre esse e este. Ou isto, não? Sim. Isto. Isto não existe, não? Isto é. Isto é. Isto não existe. Isto não existe, não. Não. A ver, a ver. A veces me enredo con isso porque em português é este, esta. Ou seja, e por quê? Porque não é isto. E por quê existe esse? Pois, ou seja, existe esse dia, esse dia, ou este dia. Existe, não? Não é como esse dia, esse dia. Ah, não. Esse dia, não. Não. Esse dia, não. Esse dia. Tampou. Não, não. Esse dia. Esse dia. Sim. Esse dia. Esse, não? Foi para... Sim. Esse dia foi para... Então, tu ves esse, então, bueno, esse, este. Não, não, não. Esse, esto. Ou como este, esto. Não, este não existe, não? Então, o meu ponto aqui é o seguinte. Em português, você pode falar, vou ao banheiro, ou vou para o banheiro, ou vou no banheiro. E você vai escutar muita gente falando, vou no banheiro. Eu vou para o banheiro. Eu vou para o banheiro, daqui a pouco eu volto. Eu vou para o banheiro, vou no banheiro. E não vou ao banheiro, porque é muito formal, entendeu? Então, o pessoal, às vezes, fala. Mas, é um erro que você comete, falar, vou para o, vou no, que ninguém nem liga para isso. Ninguém vai falar. Ai, que cara tão burro. Vou para o banheiro. Nossa, o cara não sabe nada de português. Animal. Não, isso não vai acontecer. Agora, se você cometer uns erros drásticos, aí é claro que, né? Se você falar, nós vai fazer, nós vai fazer, não sei o que, papapá. Eu quero, caramba, nós vai. É como o nosso outro báser. Nosso outro báser, não sei o que, é como um montanheiro. Então, você fala, nós vamos fazer, como índio, assim, nós vai, não sei o que. Porque, nós tá aqui, nós tá aqui esperando, aqui, não sei o que. Nossa. Se você falar em público, assim, o pessoal já olha para você, assim. Já olha, assim, para você. De onde eu sei? Você brasileiro? Não, o que acontece é isso. São os próprios brasileiros que erram. Estrangeiro não comete erro de nós, vai, não sei o que. Estrangeiro não comete esse erro. É brasileiro, porque, lembra o que eu falei para você? No vídeo do que é que você quer. Quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma. Então, isso acontece. Tipo, eu já sei como é que se fala, então eu vou cortar as palavras aqui e não tô nem aí. Entendeu? Não acontece isso. Sim. Eu escutava pessoas que, eles fazem tudo curso, um ano, dois anos de português, e eles não logram falar bem português. Nem morando no Brasil. Nem morando no Brasil. Vanessa, é muito simples. Para você aprender o idioma, você tem que seguir a mesma forma que você aprender o seu idioma nativo. Quais são as quatro etapas? Eu sempre falo para vocês um milhão de vezes. Primeira etapa... Bebê, não. Entender? Entender. Não, como bebê. Quando você é bebê, o que aprende primeiro? Ah, como bebê. Ah, como bebê. Como menino. Qual é a primeira etapa, bebê? Qual é a primeira etapa, bebê? Aí você está falando, né? É, não. O primeiro tempo, depois você, depois você, o quê? Você começa a imitar, você começa a vocalizar, né? Terceiro, você? Lembra? Não. Três, três, três. Não lembro ninguém. Terceira parte, você lê. Você lê. E a última parte, você escreve. Escreve. Leio. São quatro etapas. Então, rapidão. Olha só. Primeira etapa. Entender, depois falar, depois ler, depois escrever. Entender, falar, ler, escrever. E levando em consideração que para aprender uma palavra, você vai passar por três etapas. Primeiro, que você... Compreender a palavra. Primeiro, eu sei que a palavra existe. Eu conheço a palavra. Depois, você tem a palavra, na sua compreensão, você entende sendo o que não utiliza na prática. Então, é vocabulário passivo. E, por último, você vai ter o vocabulário ativo. Que é quando você realmente entende a palavra, sabe o que significa e usa no seu dia a dia. É o vocabulário passivo que a gente quer, ok? Então, você vai ver pessoas se dedicando muito tempo. É muito simples. Você pode... Eu sempre dou o exemplo da academia, porque a academia faz exercício, resume muitas coisas. Você vai para a academia e você tem algumas pessoas que começaram no mesmo dia. Sendo que uma pessoa tem uma qualidade de vida, de se alimentar, de alimentícia, que a pessoa se cuida bem. Você faz exercício e faz com muito esforço. Faz da maneira correta. Você não faz rápido e, ok, tchau. Não, você faz bem. Tipo, eu passei ali o mesmo tempo que você passou, sendo que a maneira que eu passei o tempo fazendo isso foi mais efetiva. Então, depois de três meses, você junta as duas pessoas e você não pode falar que tem o mesmo resultado. Porque uma pessoa comeu mal, tomava refrigerante, tomava cerveja, comia chocolate, mas estava indo todo dia para a academia, entende? Então, eu estou aprendendo português, toda semana eu estou indo para o instituto, mas eu não estou praticando fora do instituto, eu não estou praticando fora da minha aula particular, ou os vídeos na internet, eu não estou fazendo anotação. Então, é muito comum você ver pessoas que têm pouco tempo aprendendo o idioma e já falam muito melhor que pessoas que já levam muito tempo, inclusive morando no Brasil. Sim. Eu fico feliz porque a pessoa... Professor, eu sou auditora financeira e quando eu cheguei no escritório, falando, eu só falei assim, ah, bom dia, não sei o que, ah, você é brasileira? Não, eu sou na Costa Rica, mas eu estudo português. Então, eles sempre falam comigo português e eu fico feliz. E eles falam que eu tenho essa motivação, mas, ah, você fala muito bom para estudar tão pouco tempo. Mas isso é de cada pessoa, que se você gosta do idioma, de falar, o que seja, você vai aprender mais e mais e mais. Eu leio muito, muitas notícias, eu assisto à televisão, ao Globo, ou qualquer que seja, canal do Brasil. Eu escuto também uma rádio de São Paulo, falo com meus colegas, todos os dias falamos, mas são palavras tudo financeiras. Não, não, é muito pouco... Um pouco mais específico, né? Sim, falamos muito pouco coisas assim, como que, ah, Vanessa, você lembra quando você estive aqui no Brasil e fomos a jantar tal coisa, nas costelas, aquelas cachaças, cerveças, e tudo isso. Ou seja, é algo mais formal, é mais técnico. Sim, mais formal. E agora, com a JMJ, aqui no Panamá, eu conheci muitos brasileiros e eu fiquei feliz também. Nessa semana, eu falei muito, conheci pessoas, meninos e senhoras, fizemos amizade, e falava sempre com eles. Fomos a jantar toda semana, eu jantei com diferentes pessoas do Brasil. um padre, um padre cristiano também, e falamos também que, como se fala isso, compartimos, ele me compartilhou seu número. Ele, ah, ele me deu o número dele, ele passou o número dele. O número dele, sim, e fala sempre para mim. Vanessa, se você quer praticar, você pode me chamar, pode me ligar, sempre o que você... Dá uma ligadinha aí, dá um toque. Sim, dá um toque, dá um toque. Sim, então, eu tenho, eu acho que eu tenho muitas mais possibilidades de falar, não sei, mais rápido, porque eu tenho com o que praticar. Na Costa Rica, era mais difícil... E não somente isso, né, que você tem, você tem essa boa atitude de querer praticar também. Não é somente ter as pessoas que praticarem, mas você se nota que tem uma boa atitude de querer praticar. Eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo. Eu sempre falo, se você tem que correr, você vai comer. Sim, e na Costa Rica eu não tinha essa possibilidade, porque na Costa Rica eu só ia nas aulas, eu só assistia nas aulas no sábado todo dia. E falamos... Ah, ok, uma vez, é pouco, né? Sim, é pouco. E se você falar que o que você vê na aula, você não pode repetir tantas vezes em áudio, em vídeo, você não... Ou seja, a aula acabou e acabou, entendeu? Já era. O que você fez de anotação, beleza, mas fora... E só as tarefas, só. As tarefas no livro. Mais nada. Sim, minhas tarefas, eu comprei sempre todos os... Os livros, eu pratico quando... Sim, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou... Ah, eu lembro que eu fiz isso. É explicado no livro, né? Sim. Então, bacana que você tem acesso agora ao curso completo, que você pode fazer anotações e incorporar essas palavras que você está aprendendo com as pessoas que você conhece do Brasil. Sim. Com certeza, você vai chegar na parte de vocabulário, na parte de expressões, e o pessoal vai ficar impressionado, porque você tem uma palavra para tudo. Você sabe como é que se fala. Então, enquanto as pessoas vão encontrar, ou seja, para uma palavra que tem uma definição assim, as pessoas sempre vão conversar dando a definição, porque não sabem qual é a palavra. Ou seja, sabe quando... Eu sempre dou o exemplo da água, que é o mais comum, assim, no dia a dia. Tipo, você pode colocar água para mim assim, mas eu não quero nem quente nem fria. Ou seja, você quer... Como é que se chama isso? Água o quê? Já viu? Morna. Boa. Morna. Água morna, entendeu? Então, você fala, ei, Vanessa, você pode trazer uma água morna para mim, por favor? Água morna, ponto. Tá bom. Entendeu? E isso vai acontecer com outras e outras palavras. E principalmente com expressões. Porque uma expressão significa uma definição gigante. Então, você fala, você é um blá 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 blá. Então, você já sabe que quando você fala isso, é uma pessoa que faz isso, faz aquilo. Tipo, você fala um sacana. Ou um pilantra. Esse cara é um pilantra. Esse pilantra? Como assim? Ah, um pilantra é uma pessoa que gosta de enganar as outras, que rouba, que é desonesto, entende? Ou seja, é um conjunto de coisas. É um pilantra. É uma pessoa que você não pode confiar. Entendeu? Pilantra. Eu não conhecia isso. Pilantra. Pilantra. Você vai ver no curso. Você vai ver no curso. Espero que você vá ver. Tem muito material. De fato, tem. Eu já olhei tudo. Eu sempre faço isso. Eu olhei tudo. Ah, meu Deus. Nossa. Que fantástico. Que grandinho. Mas, ó. Você seguindo as instruções, Vanessa, o acesso ao curso é pra sempre. Porque você sempre vai ter acesso a esse material. Mas você seguindo as instruções do curso, em seis meses você pode terminá-lo. Sim. Você termina os vídeos. Todos os vídeos. Seguindo sete vídeos por semana. Seguindo as instruções. Tipo, bem certinho. Entendeu? Depois de seis meses você termina. Se faço isso já para o setembro, que eu volto no Brasil, eu vou estar certinha. Não. De qualquer forma, de qualquer forma, eu dou sete vídeos por semana, que é uma média pra pessoas que estão começando agora e pessoas que já falam português. Mas se você sentir que você está aprendendo muito rápido, que eu já aprendi. Eu já sinto que eu aprendi bem essas palavras. Em três dias eu já aprendi os sete vídeos. Eu não precisei esperar sete dias. Então, em três dias eu já sinto que eu aprendi bem. Então, você continua com outros vídeos. Mas você tem que fazer um auto-evalu... Uma auto-evalu... Eita, caramba! Está saindo em espanhol. Caramba, só saiu em espanhol. Uma auto-evalu... Portunhol. Avaliação. Uma auto-evaliação. Às vezes o cara está conversando. Isso acontece, professor. Isso acontece. Auto-eval... Auto-evaliação. Auto-evaliação. Eu escrevi aqui... Olhem... Os verbos que eu não conheço, que eu tenho que sempre lembrar. Eu coloco isso todos os dias, quando eu vou tomar café da manhã. E eu começo... Ah, isso, isso, é isso, isso... A lembrar tudo isso. Deixa eu dar só outra olhadinha aí, para eu tirar alguns toques aí. Algumas palavras. Tipo, chavecar é com V de vinho, ok? Esse que tem embaixo, fala endera. O que é isso? Endera. Eu não entendi. É buscar. Investir. Endera. O que é isso? Eu entendi assim. Ah, você ouviu... Você não viu a palavra escrita? Não. Eu só escutei. Ok, isso é o que eu estava falando para você. Quando você começa a inventar a palavra, entendeu? Quando você somente escuta, você... Ah, eu acho que é assim, você começa a escrever errado. Então, eu pensei que você tinha visto as palavras. Olha só, Vanessa. Se você escutar uma palavra em português, se você está conversando com alguém e não dá para você escrever essa palavra, não dá para saber da forma correta, na primeira oportunidade que você tiver de procurar na internet como é que se escreve, procure. Porque se você começar a adivinhar as coisas, você vai começar a adivinhar errado também. Sim, é mais fácil para mim, quando eu escrevo em WhatsApp, porque eu mudei do ano passado tudo em português. Ah, ok, ok, ok. Meu computador, tudo, tudo, meu Facebook, tudo está em português, então... Duas coisas aí, para não esquecer. Muito importante, ok? Primeiro, não use autocorretor. Use o corretor, mas não autocorretor, ok? Eu sei que você falou que está em português, então quando você vai escrever aparece o que está correto, mas desative o autocorretor e deixe somente o corretor, ok? E a outra coisa, se você escutar a palavra e você escrever a palavra como você pensa que é, como você fez aí, e você falou, Filipe, todo dia eu vejo essas palavras, todo dia eu estou lendo essas palavras, então todo dia você está reforçando o erro, entendeu? Sim, eu entendi. E aí você está lendo errado e lê outra vez, e lê outra vez, e lê outra vez, então quando você for escrever, provavelmente você vai escrever da forma que você está revisando. Então é só uma dica, entendeu? Tá bom, o que você está fazendo, perfeito, fazendo anotação e tal, mas é aquela coisa, são alguns pontos que você pode melhorar que vai resultar muito positivo no seu progresso aprendendo português. Ok. Você estava falando que já tem português, você ia falar disso, né? Que o corretor já corrige automático, não sei o quê. Sim. Eu já sabia por onde ia a conversa, então eu já parei antes do processo. Por isso é melhor. Ou também, às vezes, escrevo sua sinha sem corretor, e depois, depois, tudo isso, eu copio isso e colo no tradutor de Google para ver se eu estou bem. Mas eu sei que o tradutor de Google não é muito bom. Ele fica errado. Para algumas coisas, sim, mas quanto mais você informaliza uma conversação, mais difícil fica de traduzir. Isso, isso. Então, eu trato de não ser muito o tradutor. Sim. Antes eu estava muito, agora não. Você está indo muito bem. Você está aprendendo português, está praticando, eu estou vendo que você tem segurança para falar também, tem uma autoconfiança para falar. Lembra que eu falo nos vídeos, né, de disciplina, motivação e autoconfiança? Ao meu ver, você tem uns três. Você está indo muito bem. Então, dá para anotar o resultado. Você que acha, eu tenho um livro que é este, ou seja, a lei do este? É, não é? É crássico, crássico, não sei o quê? É de quê? Vidas Secas. Ah, ok. Leio. Este livro foi um presente de meu colega no Brasil. Eu estou lendo, você quer achar de... Eu estou lendo também. Ok, sem problema. Eu leio sim, às vezes, porque eu sigo leindo. Aunque eu não lembre alguma palavra ou alguma coisa, eu sigo lendo normal. Como se estivesse lendo. Ok, sem problema. Lento. Faça anotações das palavras que você não entender e faça anotações das frases que você achar interessante para implementar no seu vocabulário. Se você ver um pedacinho de uma frase assim e você, cara, essa frase está bacana para colocar no meu dia... Desculpa, no meu dia a dia. Você coloca, ok? E você começa a utilizar no seu dia a dia. Entendeu? Agora, o problema com as pessoas quando estão lendo é... Ler não é o problema. Entendeu? Você pode ler. O problema é quando você não escuta e não fala e somente lê. Ah, entendi. Mas se você... Não, Felipe, eu estou escutando. Todo dia eu escuto música, eu escuto podcast, eu vejo entrevista também na internet, eu converso com meus amigos do Brasil. Entende? Aí você tem contato com o idioma e depois você tem a pastura e escrita. E por último, a parte escrita. Não se preocupe em escrever rápido. Você vai escrever muito mais rápido se você fizer transcrições. Lembre-se que nessas transcrições, o que você está fazendo é o quê? Se acostumando a escrever correto. Você está se acostumando a escrever correto. Ainda que você não seja a autora da frase. Você faz uma transcrição, mas você está escrevendo corretamente. Então você vai lá, pá, 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 escreve corretamente. E quando você começar a fazer por conta própria, aí você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença notável. Esse papelzinho que você mostrou aí é a prova real do que eu tinha falado anteriormente. Às vezes o pessoal escuta, pensa que é uma coisa e escreve. Começa a aprender com isso. E a ideia é que o seu caderno seja uma fonte de conteúdo correto. Você não pode deixar rastros de erros no seu caderno. Então, o que você escrever errado, não deixe errado lá para você lembrar do errado. Não, não, não. Apague o errado e você lembra o que está certo. Então, sempre que você estiver lendo, tudo que você lê nesse caderno é português correto. Tudo que está aqui está correto. Eu sei que está correto. Tudo que está aqui. Entendeu? Ótimo. Sim, porque quando eu escrevo em meu caderno, eu escrevo ouvindo o texto. Mas isso não. Isso só foi escutando. Ok, ok, ok. Já entendo. Em meu caderno, se está, ótimo. Está bem. Não está errado. Beleza. Mas aí você, ó, agora que eu já falei para você, agora você vai ver aí que essas palavras que você escreveu, você escreveu com lápis e drogou. Você já não pode apagar essas palavras. Ah, não. Isso não. Isso é um papelinho. Sim. Não. Em meu caderno, eu uso... Ok. Agora, se você olhar a palavra, olhar no computador a palavra, chavecar, você está vendo como é que se escreve, você pode escrever com tinta. Porque você tem certeza que é isso. Que é assim. Isso. Entende? É como você preencher um formulário, que você só tem uma chance de preencher o formulário. De migração. Isso. Não, mas em migração você pega outro, né? Não, sim, sim. Se você errar, se você rabiscar alguma coisa ali, já era. Você tem que pegar outro formulário. Sim. Não, eu sempre escrevo com lápis porque sempre eu preciso apagar alguma coisa. Ó, outra expressão em português é para você. Já era. Já era. Como já? Já foi. Já era. Já foi. Já, já. Se acabou. Já era. Se acabou. Morreu. Morreu. Ah, já era. Nós já falamos isso. Morreu. Eu posso falar também se eu estou com uma relação, com uma pessoa e tal. Aí o cara chega para mim e fala, ei, Felipe, aquela menina lá que estava saindo e tal. Você quer? Eu falo, ah, já era. Tchau. Já se acabou. Tchau, tchau. Eu posso falar isso para a relação, eu posso falar para oportunidades. Ei, cara, Vanessa, você falou que o pessoal estava procurando trabalho aí, contratar pessoas, não sei o que, eu estou precisando de trabalho. Aí você fala, Felipe, eu falei isso para você já faz uma semana, cara. Agora eu já era. Já encontraram outras pessoas para fazer o trabalho. Então, bom, desaparece assim. São algumas expressões. Então, espero que você tenha gostado, Vanessa, do material. Você esteja aprendendo. O meu maior objetivo é que você aprenda. Olha só, a primeira etapa de vocês é começar o curso de português. Mas a etapa que mais me interessa mesmo é que vocês aprendam. Por isso que eu mando mensagem para vocês no WhatsApp, mando e-mail também, falo com vocês aqui diretamente, para que vocês saibam que ainda que eu estou, que eu esteja à distância, eu estou perto de vocês. Sim. Tipo, meu professor está lá em outro país, não sei o que, mas sempre está mandando coisa para mim, sempre está gravando vídeo, está colocando dicas, está... Entende? Eu falo isso para meus colegas aqui no Panamá. Ai, chegou o vídeo do meu professor. Eu vou escutar, eu coloco... Isso se chama audífonos? Não. Fone de ouvido. Como se chama? Fone de ouvido. Fone de ouvido. Fone de ouvido. De ouvido. Fone de ouvido, ok? Eu coloco o fone de ouvido, sim, e escuto sim. Beleza, essa é a ideia. Esses dias uma amiga falou para mim, ela também aprende português com os vídeos. E aí, caramba, Filipe, já teve o ar sem la sopa. O que? Já teve o ar sem la sopa. Você vai tomar uma sopa e aí... Tomaram a sopa. É o trauma. Está em todo lugar. Ou seja, chega mensagem no Instagram também. A ideia é essa. A ideia é porque eu, quando eu estava aprendendo inglês, quando eu estava aprendendo inglês, eu sentia muita falta de ter essa alimentação, entendeu? De conteúdo, de motivação, de ó, aqui ó, material, tal, não sei o quê. Então, isso anima muito. Sim. E não somente ensinar português, ensinar o idioma, mas dar dicas de como aprender mais rápido. Tipo o que eu falei para você. Eu poderia somente ensinar português. Eu só ensino português, nada mais. Eu não dou dicas, eu não dou recomendações, conselhos, nada disso. Simplesmente ensino. Mas quando você mistura esses dois... Na saúde, eu sei assim. Sou isso. Ah, bom. Porque aí o professor, geralmente o professor está amarrado com o livro. Então, tem que ser um livro que está no livro. No livro, você não vai ver lá uma lista de recomendações, que não sei o quê, falando sobre a vida, de atitude. Não. Professor, você lembra o professor Rafael? Rafael. Da Costa Rica? Ah, sim, sim, sim. O professor fala isso. Eu não quero fazer nada desse livro. Esse livro é uma porcaria. Eu falei com ele. Eu falei com ele. As aulas como... Sim. Quando você estive na Costa Rica, eu ia chegando do Brasil. Você foi no ano passado, em outubro. Eu fui na sexta que foi, eu estive em uma atividade que você fez. Aham. Sim. Eu tenho fotos. Eu tiro fotos. Ah, sim, sim, sim. Agora compartilho. Sim. Você estava na atividade de conversação. Eu estava lembrado. Eu tinha, o grupo grande, eu tinha dois dias de... Não, de haver chegado do Brasil. Estava com muita saudade. Fiquei com muita saudade. Quando eu li no Facebook, que você ia lá, e eu... Ah, eu vou para lá. Sim. Esse ano eu vou outra vez. Esse ano eu vou outra vez. Vai? Quando? Acho que é outubro. Outubro também. Sim. Para fechar o ano. Vou no meu aniversário outra vez. Sim. Gostou? Maravilha. É tanto que eu quero ir pela terceira vez, né? O que é bom se repete. O que é bom se repete. Geralmente é assim. Eu pergunto para o pessoal. Ei, Vanessa, aquele filme lá, você gostou? Gostei. Você assistiria outra vez o filme? E você... Não. Não. Não sei. Mas tipo, comida. E aí, o restaurante lá? Boa comida? O cara... É boa, é boa. Comeria outra vez? Aí o cara... Ou você faz uma pergunta ainda mais profunda. Você comeria mais de gula? Porque se você come de gula, é tipo... É que tá muito bom. Sim. Você come de gula. Então, você tá... Caramba, tá muito bom. Eu quero comer mais... Com a barriga cheia e comendo mais, entendeu? Então, você comeria mais de gula. E quando a pessoa fala... Comeria, velho. É ok. Vou na mesma hora no restaurante. Comer a mesma coisa. É isso aí. Então... Vanessa... Um prazer te conhecer. Que... Prazer. Já falei com você diretamente na Costa Rica, né? Você esteve por aí. Manda a foto pra mim, ok? Sim. É tanta gente. É tanta gente. Nossa. É impressionante. Mas pode ser certeza aí. Eu aproveitei muito. Foi bom. Foi muito bacana a oportunidade que eu tive com vocês na Costa Rica. As duas vezes. Super bem tratado. Um carinho super especial pelos ticos e ticas deste país. Por a vida. Por a vida. Um grande abraço, então, Vanessa. Qualquer coisa, manda uma mensagem pra mim, ok? Ótimo, professor. Prazer. Obrigada. De nada. Falamos. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho